Olá, eu sou a Aileen Miranda e hoje eu tô aqui pra compartilhar uma história de uma cliente com vocês. Oportunidades ou ameaça? O que você faria se tivesse no lugar dessa minha cliente? Você aproveitaria a oportunidade ou você se renderia às ameaças do mercado? Pensa nisso, que já já eu te conto. Gente, teve uma sacada de uma cliente essa semana na loja que eu falei, meu, eu tenho que vir aqui compartilhar com vocês. Sobre oportunidade de mercado e ameaça que a gente vive todos os dias, dentro da concorrência, dentro do nosso dia a dia, vocês que tem loja, empreendedores, dentro do produto que a gente compra, até os clientes que a gente atende. São vários tipos de ameaça que a gente tem no nosso dia a dia. Basta a gente dar mais ênfase à ameaça ou então reverter isso como uma oportunidade. E foi isso que essa minha cliente fez. Dentro da crise, da greve que teve durante essa semana, que a gente foi bombardeado de informação, o comércio da cidade dela, que é uma cidade pequena, todos fecharam. Ficaram com medo do que estava acontecendo, aquilo foi uma ameaça pra eles, então todos resolveram fechar as portas. Ela, com uma sacada perfeita, ao invés de se render, pensou numa ação específica pra deixar a loja dela aberta. O que ela fez? Ela contatou a grande maioria dos clientes dela, sabendo que quem trabalhava no comércio iria fechar as portas também. Quem era bancário, quem trabalhava em loja de sapato, enfim, quem era ali do ambiente dela que poderia ser um potencial cliente ou um cliente que vem de vez em quando, ela aproveitou, reuniu toda essa oportunidade, toda essa ação, esse envolvimento que ela fez com a equipe dela e começou a contactar um cliente, um de cada vez. E fez uma ação específica pra esses clientes que foram na loja aquele dia. Por exemplo, os clientes que forem na loja dela comprarem uma peça, tem um desconto específico, não tô dizendo desconto promocional de colocar as peças na promoção, não, mas sim dos clientes presenciais que se renderem e forem até lá pra ver as novidades que ela tinha na semana. Ela aproveitou, levou um a um, todos os clientes se renderam e foram até lá. Conclusão, enquanto todos os concorrentes dela se renderam a ameaça e fecharam as portas, ela abriu as portas, colocou uma ação de vendas diferenciada, fez um atendimento personalizado por cada cliente, aquele que já era cliente, aquele que poderia ser um potencial cliente e além disso fez uma vitrine incrível, deixou a loja dela toda linda, aberta pra o público que estivesse passando por ali, sentisse vontade de entrar e entender o que ela vendia. Conclusão, essa ação dela dentro da loja fez com que ela trouxesse muito lucro durante uma semana inteira. Ela ainda brincou comigo e falou, Lynn, eu salvei a minha semana com essa ação de vendas. Então, galera, o quanto de ênfase você dá pra ameaça que o mercado te mostra? A gente recebe um monte de informação negativa, um monte de informação sobre crise, o quanto de importância você dá isso? Será que você não está perdendo muito tempo com a importância das ameaças, de tudo que a gente ouve negativo por aí? E se a gente transformasse toda essa energia em oportunidade? Eu tenho certeza que te traria resultados incríveis, porque trouxe pra essa minha cliente. E eu comentei com ela, eu vou compartilhar com as pessoas porque vale muito a pena. Eu espero que você troque energias negativas por oportunidade e coloque atenção pro que você pode fazer de diferente. Faça ações específicas e contagie toda a sua equipe pra pensar como você. Eu tenho certeza que você vai trazer muito resultado pra dentro da sua loja. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música